O que fudeu nós, jogadores, foi quando inventaram esse negócio aí... O Cartola? Cara, uma vez vieram perguntar o Cartola, eu falei numa entrevista, eu falei pra puta que pariu com isso aí, porque aí todo mundo virou treinador. Aí eu vou lá, faço um time, muitos torcedores vão botar aí, do Flamengo, escolhiam o time. E botava jogadores que iam jogar contra o Flamengo. Aí um dia o cara foi me cobrar lá no Cruzeiro. Falei, cara, tu não jogou nada no teu Cartola. Falei, pra puta que pariu, não me bota no teu time, porque eles criam uma expectativa em cima de ti, tu não sabe. E até dos outros times, ninguém tá torcendo teu time, né? É, e vão te cobrar depois. Então, cara, quando inventaram o Cartola... Agora acalmou, eu acho que acalmou, mas os caras cobravam pra caramba o jogador. Eu te botei no Cartola, redes sociais, te botei no Cartola, tu me fudeu. Eu já ouvi história de jogador que não queria fazer falta pra não perder ponto no Cartola. Ah, vi também, vi, tá louco. Olha o ponto que chegou, cara. Não, você ficou completamente bizarro. O que eu já vi é que não dá pra dar nome.